Lá, lá e a lauê, lá e a lauê, lá e a lauê, lá e a lauê, história de amor. Lá, lá e a lauê, rádio mania. Não viver sem você, pra mim não tem nada a ver, a solidão persistir. Especial. Eu não sei se acabou a chama desse amor, que entre nós existe. Sentimento é só você, pensamento é uma viagem, que transforma o meu ser, em fio de alta voltagem. Eu vejo a nossa história de amor, todos os sonhos que a gente sonhou. Te vejo em nossa lua de mel, e no teu dedo lindo troféu. Eu vejo o teu jeito negro de amar, sinto o teu beijo, o sabor da paixão. O teu perfume a me perfumar, eu vejo a nossa luz do seu perdão. Eu vejo a nossa história de amor, todos os sonhos que a gente sonhou. Te vejo em nossa lua de mel, e no teu dedo lindo troféu. Eu vejo o teu jeito negro de amar, sinto o teu beijo, o sabor da paixão. O teu perfume a me perfumar, eu vejo a nossa luz do seu perdão. E eu viver sem você, pra mim não tem nada a ver, a solidão persiste. Eu não sei se acabou, a chama desse amor, que entre nós existe. Sentimento é só você, pensamento é uma viagem, que transforma o meu ser. É um fio de alta voltagem, tentando me enlouquecer. E do nada vem miragem. Eu vejo a nossa história de amor, todos os sonhos que a gente sonhou. Te vejo em nossa lua de mel, e no teu dedo lindo troféu. Eu vejo o teu jeito negro de amar, sinto o teu beijo, o sabor da paixão. O teu perfume a me perfumar, eu vejo a nossa luz do seu perdão. Eu vejo a nossa história de amor, todos os sonhos que a gente sonhou. Te vejo em nossa lua de mel, e no teu dedo lindo troféu. Eu vejo o teu jeito negro de amar, sinto o teu beijo, o sabor da paixão. O teu perfume a me perfumar, eu vejo a nossa luz do seu perdão. Jalai, 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 Jalai. Jalai alauê Jalai alauê